Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, vocês falam com o André, vamos dar sequência aqui a série da Master League, tá gente? Nós temos aqui no menu gerenciamento do time a opção treino, tá gente? Eu já fiz uma configuração, vocês podem fazer aí também. Eu fiz basicamente assim, deixei a parte da zaga lateral e o goleiro de defesa meio passando e os pontas, no caso velocidade e o atacante ali como chutando. Vocês podem fazer alguma outra, enfim, os outros eu deixei equilibrado. Aqui também no menu gerenciamento do time nós temos a opção de times juniores, a qual vocês podem pegar jogadores de base e com isso melhorar aí talvez o seu clube, tá? Lembrando que são jogadores com pouca habilidade, tá gente? Vocês podem pegar ele em qualquer período, vocês não precisam esperar o período de negociação. Vamos lá, a gente vai jogar aqui em uma partida, deixa eu avançar o tempo. Vamos jogar aqui a segunda fase da Copa do Brasil, é o jogo de ida contra o Atlético Mineiro, tá? Vamos para a partida, vamos ver os jogadores aqui. Ih rapaz, tem jogadores aqui na merda, hein? Vamos botar o guardilho. Guardilho, deixa eu ver aqui. Esse é o lateral direito. E o lateral esquerdo. Melhor, e o zagueiro. Vou botar esse zagueiro aqui. Bananada do cacete A diferença de equipe Altíssima Vamos lá Vamos lá, rolou a bola Vamos jogar na chuva, né Tudo pra ajudar Vamos lá, time Olha essa bola, time Porra O time do Atlético é o time brabo Já começa enfiando a bola Podemos ir na mole Que é só essas jogadas em profundidade Ele está em uma carga Mas ele está em sua própria por agora Ele vai ter uma peça Ah, caraca, cara Vai ser direito Eita Quase que eu consigo pegar a bola A gente está impedido aí, negão Porra Abriram, abriram Chuta, jogador Porra Gol, cacete Vai no estilo robô, parceiro Abrir a zaga Eu vou meter chumbo Vamos lá 1x0, mengão É 1x0 Rouba a bola Isso Em cima Boa, jogador Protege O cara não conseguiu pegar Vai, Cedric Só mais tu Isso Avança, boy Avança, jogador Eles abriu de novo Chuta Colasso Colasso Meu irmão Se abrir Eu vou meter gol toda hora, parceiro No passinho do robô Que isso, fera 2x0, mengão Sempre fio na bola Sempre fio na bola, cara Ah, gol É, parceiro Porra, meu irmão Berleia, oportunista 3x0, mengão 3x0, mengão Aí, de novo Os caras enfiando na bola Ah Reposado Caralho O cara deixou o cara passar, velho Olha isso Ah, cara Vai se ferrar, cara O cara deixou, cara O cara ficou olhando o passe Ah, tá de sacanagem Porra Tomar, começar a tomar gol agora Eita, hein Ó, de novo Bola nas costas Ó, 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 ó Filho da puta Do pizarro Miserável Ai, Senhor Vai, jogador Por cima Ah, o cara não volta Não fica ali, não Na sobra Sempre Os caras dão um chutão Cara, o cara volta E consegue pegar a bola, mano Tem nem o que falar, mano A zaga é muito bizonha, mano Acabar o primeiro tempo Porra Fiz três gols pra Pra perder, mano Tá de sacanagem mesmo Tomar pro segundo tempo Não vou nem mexer nada Não Foda essa porra Se tiver que perder Vai perder A zaga fica bizonhando Toca Ai, dá pra ter chutado Ó, o cara pegou o outro ali Sem bola Olha isso Ah, bem a cara da máquina Mesmo, né, cara Tinha que ter feito o gol Pra foder a porra do jogo Logo Cara, a máquina rouba muito Rouba demais, mano Quanto maior o nível Mais roubar Ela rouba Faz o jogador Isso Vai dar nada É, né, juiz Porra, demorando um mês Pra poder dar a porra De alguma coisa Dentro da área, filhão É o que? É pênalti? Ou é tiro de meta? Filha da puta mesmo, né Foi fora da área Essa porra Aqui mesmo Aqui mesmo O cara é ruim pra caralho Ele não vai fazer o gol Agora vai dar aquele acréscimo maravilhoso Aquele acréscimo roubado Ah, não Acabou, né Bom, gente Partida polêmica 3x2 Bom, resultado aí Da primeira Primeira fase Ou melhor Dessa 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 segunda fase Tá, então tá aí É, placar elástico aí Do esporte Contra o Palmeiras 4x1 E o internacional Contra o Havaí Beleza Vamos lá pro segundo jogo Vamos ver aqui Beleza Tá geral Eu vou botar o cara ali de novo Ele tá voando Gordilha De repente faz a diferença Né, bicho Vamos lá Deixa o Lobato Pra entrar no segundo tempo Bom, gente Vamos lá Partida em casa É Pro time da Melhor A gente tá jogando E fora, né Então, é Mais complicado O time tá Tá em casa ali Então, vai vir pra cima A diferença é apenas De um gol Então, é mais Propenso aí A Eles conseguirem Empatar, né Ah, o cara Não conseguiu Driblar Filha da puta Isso Driblar Chutou Golaço O cara Ficou olhando Pra ser Delay Era uma gordilha Golaço Golaço Impliamos O marcador aí 4x2 De um placar agregado Vamos lá É Sempre Roba o jogador Ah, não tinha que ter ido Filha da puta Isso Agora eu tô gostando Das águas Passeio Ah, não consegui tocar Anda, filhão Pega a bola, filho Sobrando pra tu A máquina Fica reduzindo Essa A velocidade Do jogo Isso Chuta Ai, filha da puta Deixa o jogo correr Máquina Não fica reduzindo Essa Essa velocidade Do jogo Não, pô Isso Zagueirão Porra Tô gostando De ver Porra Mas não toca a bola Pro cara marcado Não Era por lá na frente Eita Bom, primeiro tempo Bom jogo Apesar de 1x0 Vamos lá pro segundo Posta de bola Bem alta pra gente 59x41 E vamos lá Toma uma vantagem aí De dois gols Chuta Passa pelo rado Vai jogador Vai jogador Levanta jogador Não enrola não Jogador Porra cara Eu fiquei cebando Pra levantar jogador Pra terraça O cara O cara se joga Cara Cavar falta Não tem falta aí não Meu irmão Cara com essa cachaça Isso Agora os caras Tão recuando O cara jogava a bola Lá na frente E ficava A bola bateu no cara No calcanho do cara Agora o time Tá entrosando Porra Tava na sofrência O time abriu Mané Olha isso Nossa filha da puta Eita Porra jogador Tá de sacanagem né Pô cara Primeira coisa O cara Cabeceia a bola E joga a bola No travessão Em vez de jogar a bola Pra fora da área Aí na segunda vez O cara me faz Uma merda dessa Olha isso Cara Deixa a bola passar E o cara vai Pega e faz o gol Que indico Chuta Gol porra Isso aí Pô 2x1 3 gols Já tem esse maluco aí Passeio 3 gols já 3 ou 4 Sei lá Acho que é 3 Ele fez 2 na outra Um desse Show show aí Placar agregado 5x3 Por cima Boa O cara não conseguiu pegar Rouba jogador O cara detesta esse jogo câmera lenta Por causa da chuva Ah Porra O cara conseguiu tirar Que mentira A máquina rouba demais Pega a bola Jogador Porra Tu tá de sacanagem Tá olhando O cara tá no teu cangote aí Negão Cafungando Tu vai olhar ainda Bolão Ah Não acredito que é tiro de merda Não acredito nisso Cara Eu dei um corte Pra esquerda O cara Deu um toquinho A bola bateu em mim ainda Não Não Porra Tu colheira Sai o gol maluco Cara Olha só Cara Eu não acredito nisso Não Velho O colheira Sai o gol maluco Perdeu o tempo Da bola Sai o gol maluco Na porra Da bola Agora o Atlético Vai vir pra cima Parceiro Olha isso A bisonice A bisonice A máquina já começa a fazer o jogador da bisonice Dá chutão pra frente Pra empatar Ó Ó Ó Começar com essa cachaça Toda hora Pode perder a bola Não Se não Já era Não adianta ficar dando chutão Não Olha isso Cara Deteste jogar assim Ó Um passezinho Chutão Ó Caralho Jogo lento Ó Giz Não deu amarelo Não vai parar a falta Pra dar amarelo Acabou hein Juiz Boa Boa Eita O que que foi Foi falta Foi impedido Falta sem bola Mano Aqui mesmo Esse zagueiro baixinho Vamos lá Vamos lá Só meter no gol Ah Vai se ferrar Mano Ah Que isso Velho Botei ele certinho Cara Mano Ai Porra Caraca É o delay Parceiro Ampliando ai Caralho Parceiro No finalzinho Mais um gol Show Show Viu que esse Já cresce um monstruoso Ai É 3x2 No placar agregado 6x4 Show de bola Vamos ver ai É Os números ai Dos outros jogos É gente É vitória sofrida né cara Mas valeu a pena ai No placar agregado 6x4 Pra gente Conseguimos avançar O Internacional Meteu 6 gols No Havaí Que isso Esporte 5x2 No Palmeiras E o Atlético Melhor E o Fluminense 3x2 O Grêmio ganha de 2x0 Ai o Cruzeiro 3x1 São os placares menores ai Atlético Paranaense também Contra São Paulo 2x0 E o Corinthians Chapecoense 3x0 Show de bola É Então Ficamos assim Tá É A tabela do torneio O próximo jogo Vai ser contra o Grêmio Tá E O Cruzeiro Irá enfrentar o esporte Do outro lado Nós temos ai O Corinthians Contra o Atlético Paranaense E o Inter Contra o Fluminense Bom Então Falta poucos jogos ai Ganhamos pouquíssimos ai Pela bilheteria Bom gente Isso ai Mais uma partida Mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Avançamos na Copa do Brasil Tá Fique sempre atento ao canal Para É Dar continuidade ai As séries Tá Gostei de contar também Com o seu like Tá É Muito importante para o crescimento do canal Tá gente É Então Aqui informa Que é o fim do prazo de transferência Beleza Só encerrar aqui Para já finalizar Essa Ah Eu não quero saber nada não Se foda Essa porra Vai ficar no clube Meu irmãozinho Não vai embora não Já saiu ai Tá O saldo 17 milhões Tá Então ficou ai 5.7 milhões Ficamos no No azul Isso que é Uma coisa que Eu queria Tá Beleza Então é isso ai gente Até a próxima E com mais um vídeo Um abração a todos Valeu Ooooo It's Construct Productions Hey